Eu vou falar um pouco sobre o panorama setorial que nós estamos vendo pela frente, alguns desafios que nós temos, e principalmente na agenda regulatória que nós temos aí pela frente no ano de 2016. Só para passar rapidamente, é um slide que eu sempre procuro... Não sei como é que isso aqui funciona... Bom, nós temos um setor hoje que tem tido frentes em várias áreas. Nós temos um setor que caminha com um crescimento evidentemente menor até pelas condições econômicas, mas nós assistimos que existe uma evolução de modernização no setor de telecom. Se nós olharmos telefonia fixa, número de assinantes de banda larga fixa, banda larga móvel, e TV por assinatura, o único setor que tem um perfil maior de dificuldade hoje, hoje, de fato, é o setor de TV por assinatura. Ele tem tido um crescimento que não é o ideal, porque nós estamos ainda com a penetração de apenas 20 milhões de domicílios, segundo os dados. Do PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio, dos 66 milhões de domicílios, nós temos aí apenas 20 milhões de domicílios com TV por assinatura. O que significa que nós temos ainda um longo caminho para perseguir. É evidente de que o fator renda pesa muito, até pelo custo dos pacotes, inclusive os pacotes de programação. E nós temos um outro fator que entrou em campo agora, que são os vídeos sob demanda. Que, de fato, o cidadão pode optar por abandonar a programação da TV, até pelos pacotes de TV, e por vídeos sob demanda. No setor móvel, nós assistimos também um crescimento menos acelerado. Existe uma tendência muito grande de diminuição dos tais telefones com mais de um chip, até por conta da redução das tarifas de interconexão. Então nós vamos assistir, na minha opinião, um enxugamento, embora lento, da base de imóvel, mas isso não significa que está havendo um desinteresse do cidadão no serviço imóvel. Nós temos hoje um processo acelerado de crescimento da terceira geração, e um crescimento menor de pós-pagos. Nós temos um crescimento maior, o 3G vem substituindo o 2G, e no fundo, o que interessa ao usuário hoje é o telefone com banda larga, quer dizer, o telefone imóvel com banda larga. Impulsionado, inclusive, pelas redes sociais. Na telefonia fixa, não preciso nem dizer, existe uma estagnação, e o que tem crescido são de autorizadas, e não tem crescido o número das concessionárias em relação ao telefone fixo. Nós temos um problema, na verdade, não um apelo pela telefonia fixa. O setor representa uma fatia importante da economia, um setor que tem uma dinâmica comparada com outros setores de infraestrutura, eu acho que nós temos um movimento positivo em relação a isso, e é evidente que tem outros desafios. Se nós olharmos, nós temos também uma mudança de perfil, falando um pouco aqui do serviço, principalmente de voz dados, e o serviço de valor adicionado. Se nós olharmos, existe, de fato, uma tendência de perda de receita com voz, e um aumento do tráfego de dados. Do tráfego de dados. Isso vai acontecer daqui para frente, é inevitável e irreversível isso. Ou seja, haverá, de fato, uma substituição paulatina de dados, por conta do tráfego de internet. Eu acho que é interessante nós observarmos essa mudança de perfil em relação a voz. A voz tem tido uma atratividade menor do que os serviços de mensagem. Nós temos também, na decisão da própria agência, que nós tomamos uma decisão lá atrás, de redução das tarifas de interconexão, que são as ligações fixo-móvel, e deixar, assim, como um recado de que não está no horizonte da agência modificar esse degrau de queda. É importante dizer que nós apostamos nisso como redução, e é importante dizer que, no futuro, o serviço de voz, que, basicamente, a VOM nasceu quando tínhamos 20 milhões de telefone fixo e quase nada de telefone celular. E ela atingiu 48 centavos, de fato, uma das tarifas mais caras do mundo, a tarifa de interconexão no Brasil. E nós estamos buscando essa redução. Fizemos de forma planejada. Outros países cortaram, subitamente, como no Chile. No México também foi cortado 50% de uma vez só. No Chile, 80% da VOM, das tarifas. Na Europa também houve quedas abruptas. Nós estabelecemos uma queda de longo prazo. Isso aqui é a tarifa que é cobrada da ligação fixo para móvel. Eu me lembro que, há cinco, seis anos atrás, oito anos atrás, a pessoa colocava um cadeado no telefone fixo para não fazer ligar para celular. Porque era muito caro. Embora as empresas hoje tenham reclamado dessa queda da VOM, o que, na verdade, nós estamos fazendo é, se nós colocarmos o celular fixo, já que não tem atratividade nenhuma, uma ligação cara para o móvel vai perder mais receita ainda, ao invés de se mostrar viável a telefonia fixa, com um custo absurdo em relação a isso. Então, nós fizemos um planejamento, até 2019, a queda das tarifas de interconexão, para dar previsibilidade para o mercado e para o setor. Se nós compararmos o travo de dados ICMS, que é uma outra questão importante que atinge o setor, nós temos aí, em termos consolidado, um crescimento no travo de dados de 272%, e uma redução nos serviços mensais de 50%. Quer dizer, esse é o efeito do processo da internet. E, rapidamente, falando um pouco de demandas e investimento. Nós temos, de um lado, o aumento de demanda propiciada pelas redes sociais, pelo interesse do usuário em ter acesso ao serviço. Quer dizer, nós temos um aumento do número de usuários na internet. Existe uma transformação no uso. Em vez de focada em voz, as pessoas estão buscando dados. Isso, buscando dados em todos os dispositivos possíveis, que o fixo, infelizmente, não faz. Então, o serviço móvel, o aparelho, ele quer um aparelho que tem acesso à internet. E ele quer internet em casa também. Então, existe uma mudança no perfil dessa relação. E existe um crescimento enorme de smartphones, de outros aplicativos, que buscam desesperadamente a rentabilização e busca mais dados. E é evidente que isso tem implicações na infraestrutura. Existe uma mudança de patamar de capacidade, que, evidentemente, você tem que aumentar a capacidade de sua rede para fazer frente ao aumento de tráfego. Isso não tem dúvida nenhuma. Você tem um aumento também nesse processo de envio de dados. Você tem que aumentar a segurança e disponibilidade do espectro. Você tem que buscar novos métodos de gerenciamento da sua rede. E não estou falando aqui gerenciamento da rede contra o marco civil na internet, hein? Que é a neutralidade da rede. Você tem que, de alguma maneira, aumentar investimentos na sua rede para fazer frente a essa demanda de dados. E aqui entra uma questão importante, que é um fato. Nós temos um histórico de, por exemplo, a margem de EBITDA das empresas têm sofrido uma redução por conta, evidentemente, dos aumentos propiciados na pressão que se existe para fazer investimentos para atender a essa demanda de dados. Então, você tem um menor nível de receita, mas você tem a necessidade de aumentar os investimentos. E aí que entra, talvez, a primeira divergência linha com o setor. Qual que é a solução principal para essas questões de relação das OTTs com quem tem infraestrutura de rede? Nós achamos, quer dizer, eu particularmente acho que a solução não é regulatória. Essa aqui é a primeira questão que eu gostaria de fazer essa colocação. Por quê? Porque dados, é o único serviço hoje que a Anatel controla a tarifa é o serviço de telefonia fixa. A Anatel não interfere no plano de serviço de dados, nem de TV por assinatura, nem de internet. Então, o que existe é um problema de precificação. Existe uma discussão sobre monetização dos dados. Veja, a Anatel não tem regras tarifárias para dados. Então, por isso que quando eu digo que eu não sou a favor de uma solução regulatória para engessar os aplicativos, as OTTs, exatamente por isso. Porque eu acho que isso, o mercado é que tem que criar suas próprias alternativas em relação à cobrança de dados. Existe um descompasso entre o aumento de tráfego de dados e os investimentos necessários em rede. Existe esse descompasso. Mas isso uma hora terá que se chegar a uma solução em relação a isso. E há outras questões importantes que eu vislumbro como perspectiva de valorização dos negócios. Eu diria que nós estamos ainda nós estamos ainda muito no início no Brasil dos dispositivos máquina-máquina que são os M2M. Existe inclusive um estímulo fiscal que foi aprovado em 2014 de redução dos dispositivos máquina-máquina que é a metade dos valores aliás menos a metade menos, muito menos da metade 5 reais em 89 se você pegar um chip do celular hoje ele está 27 reais na primeira habilitação e mais 13 por ano de custo de manutenção de linha. E esse valor é um incentivo que é um setor que todas as consultorias que nós levantamos colocam por exemplo no Brasil cerca de 600 bilhões aliás mundialmente desculpa 600 bilhões de dólares em 2019 de aumento de receita no M2M. Por isso que eu acho que as empresas as teles tem que procurar modelos de negócios sem falar de que tem um campo enorme de aplicativos para educação saúde e outros aplicativos que eu acho que as empresas de telecom deveriam buscar como forma de monetizar os serviços de dados existentes hoje. Então portanto só para repetir existe uma perspectiva e uma oportunidade para explorar novos negócios a Anatel não controla dados não controla preço de dados não tabela preço de dados portanto na minha visão a saída nas relações com o TT não são saídas regulatórias eu acho que o próprio mercado pode se ajustar nesse quesito e falando um pouco da importância falando um pouco aqui da importância também do processo de competição no Brasil que é importantíssimo dizer isso que nós temos um processo de competição nós temos quatro operadoras nacional e cinco se o Valim quiser colocar Nextel vou colocar cinco viu né o Valim Nextel está com 4% do mercado e mais Algari e o Sercontel que são empresas que hoje estão no mercado disputando disputando o consumidor em termos em termos em termos de preço se nós olharmos nos últimos 12 meses nós temos o setor de comunicação que menos tem pesado no cálculo da inflação mês a mês se nós olharmos aqui por exemplo o IPCA nos últimos 12 meses deu 9% e nós estamos na comunicação com 0,70 nos últimos 12 meses e se compararmos acumulado aqui são preços monitorados os preços monitorados que é basicamente telefonia fixa nós temos uma redução de 3,5% na telefonia fixa se vocês olharem a primeira o primeiro gráfico ali na composição de inflação a energia elétrica está pesando quase 50% então dizer o seguinte que o setor é um setor que tem 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 competitividade e a competitividade de alguma maneira positiva segura qualquer tipo de aumento de preços indefinidamente isso é importante colocar porque eu acho que o setor de telecom está dando uma contribuição para que a inflação não não tenha uma alta maior porque hoje todo mundo quer o serviço de telecom e aqui entra no setor na coleta dos dados do IBGE entra TV por assinatura gasto com telefone fixo com serviço móvel com internet tudo é coletado pelo IBGE mesmo menos no preço monitorado que aqui é só a telefonia fixa que o IBGE acompanha inclusive nesse mês agora que teve o aumento das tarifas fixa em 7% deu quase 1% a inflação do mês de outubro mas isso vai ser diluído ao longo do tempo bom fora essa questão nós temos uma questão que nós sempre temos batido nisso que é a carga tributária de CMS PIS e COFIS nem vou falar muito porque isso aqui é um tema já que até o COMP conhece nós temos uma uma carga tributária elevadíssima na média 43% hoje do que o cidadão paga numa conta de telefone atributos esse dado não é comparado não é comparável com nenhum país do mundo a não ser a Turquia que tem parecido conosco se você olhar os outros dados de outros países é 4% 5% 6% ou seja uma carga tributária muito menor chegamos alguns estados chega chega por exemplo Mato Grosso Pará se vocês olharem ali chega 55% ao ICMS sobre telefonia quer dizer de fato do ponto de vista de mercado é quase um milagre que ainda nós temos o usuário buscando o serviço telecom com o tamanho dessa carga tributária e existe um problema concreto de que os estados não querem fazer reforma tributária porque 70% da arrecadação é de energia elétrica e de telefonia então e a gente sabe que a última reforma tributária que foi feita no Brasil foi 88 de lá pra cá não só fizemos remendo na questão tributária teríamos que fazer um outro pacto federativo buscar uma coisa de longo prazo mas evidentemente que está fora totalmente do do arcabouço da Anatel discutir reforma tributária isso tem que se dar a nível de congresso é se nós como eu falei se nós fizermos uma comparação com os países uma comparação internacional o Brasil ali com 43% nós tem Bangladesh lá Bangladesh 50% o resto você vê que mesmo os países como a China Estados Unidos a carga tributária efetiva é muito mais baixa do que a brasileira que é um vamos dizer assim é um fator que inibe o crescimento é evidente quer dizer isso não tem não tem não tem nem a dúvida que há esse esse trave de crescimento por conta do custo da carga tributária aqui se nós olharmos ali é um exemplo de quanto estaria 43% de impostos ICMS tem o piso e o cofins mas a principal alíquota é o ICMS que é difícil hoje nesse panorama de ajuste fiscal discussão com os estados como trabalhar uma reforma tributária nós precisaríamos ter um novo pacto federativo que discutisse uma reforma tributária muito mais ampla do que nós temos agora agora evidentemente que é um negócio que extrapola o setor de telecom está difícil aqui Divino você está me boicotando não vai aqui aqui é a comparação a carga tributária internacional com a média do Brasil já falei isso e aqui é um pouco para provocar opa vou voltar aqui não estou acertando aqui provocar um pouco os bancos porque amanhã eu tenho uma palestra com alguns investidores e bancos discute muito se a questão da consolidação do mercado no Brasil o pessoal fala muito em consolidação do mercado no Brasil como se tem duas coisas que o órgão regulador jamais pode abrir mão primeiro da qualidade dizer vamos abrir mão da qualidade aqui porque as empresas não estão rentabilizando os negócios isso é impossível que nós que o agente regulador não vá cobrar qualidade a outra também importante é que não cabe ao agente regulador escolher o número de competidores no mercado e eu sempre digo o seguinte quanto menor o número de competidores mais forte é o regulador em relação ao mercado hoje se nós compararmos o Brasil no ranking de comparação internacional de competição nós estamos com média concentração inclusive caminhando ali bem no limite ali da baixa concentração então nós temos um mercado hoje que é considerado nos parâmetros internacionais que os órgãos de consultoria trabalham o Brasil tem uma média concentração para a baixa concentração nós não temos uma alta concentração e isso é positivo no mercado por isso nós estávamos falando da questão da inflação baixa no setor é porque nós temos um grau de competitividade que é importante então o órgão regulador não pode dizer olha eu quero que fulano de tal compre fulano de tal ou nós precisamos ter só dois competidores no móvel ou três não cabe ao órgão regulador definir a quantidade de competidores evidentemente que não existe uma bíblia sagrada é evidente que se o mercado dizer olha nós vamos fazer aqui uma uma fusão uma negociação o órgão regulador tem que analisar e cuidar para que não haja risco de concentração mas nós não temos o órgão regulador não pode ele determinar o número de competidores seria um absurdo muito grande se nós pensássemos que a Anatel pode encaminhar soluções para consolidar o mercado isso aconteceu lá atrás quando se discutia ah que a TIM vai ser dividida em três porque os jornais gostam de explorar isso e isso aumenta especulação em bolsa papéis tal que é um risco muito grande para que o órgão regulador fique se pronunciando sobre especulações no mercado tem que evitar a todo custo o órgão regulador não cair nessas provocações porque isso provoca prejuízos para investidores ou até mesmo para aquelas pessoas que estão com os papéis das empresas isso é um risco muito grande então só para dizer que não cabe ao órgão regulador definir quantos jogadores entram no campo está certo? não cabe nós não somos técnicos nós somos árbitros contra quantos acharem que tem capacidade para entrar e as soluções se vir tem que vir do mercado não pode ser a Anatel definindo competidores rapidamente eu vou falar um pouquinho aqui nós temos agora já em reta final dentro da agência acho que em dezembro votamos o primeiro TAC que é um TAC da Oi que nós estamos trocando multas por investimento evidentemente que a gente sabe que cada empresa vai escolher a modalidade de investimento que ela vai fazer outras vão certos indicadores não querem fazer porque acha que são indicadores que não se pode atingir ele pode evidentemente continuar com os processos judicializados ou discutidos no judiciário questionamento mas nós estamos abrindo a possibilidade de que haja essa a troca de multas por investimento e até por redução na assinatura básica tem algumas propostas que estão na mesa nós esperamos que até 31 de janeiro no máximo fevereiro encerrarmos todos os TACs estamos fazendo dentro de um grau de segurança jurídica grande porque isso envolve evidentemente questionamento de órgãos de controle Ministério Público Federal nós temos que fazer um processo transparente para que todos tenham entendimento do que está sendo feito eu acho que isso é muito importante para dar segurança para o processo dentro da agência então em dezembro estaremos votando acredito eu o primeiro e depois tem várias propostas na mesa tem algumas divergências ainda que é natural porque é um é um processo que envolve dois lados o TAC ele nunca é unilateral mesmo depois de votado no conselho a empresa pode se recusar a assinar o TAC eu não quero assinar porque eu vou discutir isso judicialmente então é colocar isso de que não existe uma obrigatoriedade é um termo de ajustamento entre as duas partes não é unilateral já falei do TAC qual é a finalidade estamos também com a discussão do marco civil isso vai ser já está na área técnica que coletou as diversas na consulta pública diversas opiniões e sugestões da sociedade isso vai ser votado na verdade a Anatel será ouvida não significa que necessariamente as nossas ideias sobre neutralidade de rede será obergada no decreto no decreto da presidência da república que nós vamos mandar para lá o ministério da justiça também e me parece que o CGI também vai mandar a proposta dele sobre as exceções a neutralidade de rede é evidente que isso ainda está existe uma discussão sobre isso dentro da agência operacionalmente é que vai ser a questão de como viabilizar depois operacionalmente essa discussão da neutralidade de rede que vai ser uma discussão ainda acalorada eu tenho certeza ainda não não encerramos esse debate ainda bom então as discussões que nós temos são as discussões mais modernas das aplicações overretop as OTTs os investimentos necessários em infraestrutura do setor do telecom para atender esse crescimento a discussão também bate na questão das taxas de retorno dos investimentos é uma coisa que as empresas sempre tem levantado as discussões de carga tributária serviço de OTT versus serviço de voz e CMS na verdade esses são os debates que nós estamos assistindo hoje se você enquadrar em quatro blocos distintos são esses vários pontos que nós temos que fazer de alguma maneira uma interligação maior uma inter-relação entre o que está acontecendo no setor bom vamos agora para encerrar deixar para o pessoal fazer pergunta quais são os principais ações regulatórias que nós temos nesse final de ano e no início do ano que vem nós temos o modelo de concessão e a revisão quinquenal dos contratos de concessão é importante dizer que eu já fui hoje eu vi uma notícia no valor econômico que está totalmente errada dizendo de que nós precisamos mudar o marco regulatório porque nós os contratos vencem em 31 de dezembro de 2015 isso é um absurdo quer dizer a pessoa que fez a matéria não sequer não leu que o contrato de concessão termina em 31 de dezembro de 2024 ou 2025 até mais nem sei se é 2024 ou 2025 se é meia noite 2024 ou é meia noite 2025 eu acho que é a Lenor sabe não sabe Lenor de 24 ou 25 25 está vendo a Lenor me salvou então esse contrato termina em 31 de dezembro de 2025 o que nós estamos discutindo agora é a revisão quinquenal dos contratos de concessão que nada tem a ver com o marco regulatório que está discutindo tem uma seis pessoas vou dizer que é seis iluminadas que não são três da Anatel e três do ministério tem um grupo que está discutindo o futuro da concessão isso não tem nada a ver com a revisão do contrato de concessão que é obrigatória a cada cinco anos se não votar mudança no marco regulatório 2020 vai ter que fazer a revisão quinquenal numa conversa com o ministério nós adiamos a revisão vamos propor no conselho o adiamento da revisão do contrato de concessão para 30 de abril de 2016 vamos votar em dezembro o plano geral de metas de universalização que é aquela discussão da redução do número de orelhões isso também vai para o ministério porque quem faz política pública no caso do PGMU é a presidente da república que vai fazer um decreto então a revisão do contrato de concessão nada tem a ver com a mudança do marco regulatório são duas coisas separadas o marco regulatório vai discutir o que? qual é o prazo da concessão em 2025 se permanece a reversibilidade dos bens ou não se vamos transformar a concessão e autorização já o contrato de concessão as mudanças são muito pequenas não altera o escopo da concessão ele altera algumas metas de revisão quinquenal então são duas coisas separadas então o modelo da concessão e nós vamos estar agora discutindo essa mudança num grupo de trabalho do ministério que está na tela e o ministério vai discutir o futuro da concessão não tem a ver com a revisão do contrato de concessão portanto o modelo que será adotado na telefonia fixa que eu sou favorável a uma mudança inclusive que passe esse regime autorizado que nós modifiquemos um pouco o escopo da concessão fixa que é o único serviço hoje prestado no regime público é a minha defesa de fazer essa alteração então nós estamos trabalhando junto com o ministério nisso e paralelamente da Anatel vamos trabalhar a revisão quinquenal estamos vamos fazer algumas reavaliações do modelo de qualidade aí do serviço telecom como um todo e também uma reavaliação de como a Anatel trabalha com os procedimentos de acompanhamento de controles e obrigações nós vamos ter que fazer esse trabalho também e tudo isso é matéria regulatória para o primeiro semestre do ano que vem entra lá em consulta pública e é importante que os senhores do setor estudem debatam critiquem eu acho que é importante a participação de todo mundo nesse processo e nós temos também a questão do espectro nós temos nós temos nós temos que fazer uma reavaliação da gestão do espectro modelos discutir e juntamente com o regulamento com a discussão de infraestrutura discutir maior discussão sobre o compartilhamento de infraestrutura de espectro nós precisamos dar um rearranjo geral nessa discussão do espectro que tem impacto direto na infraestrutura nas discussões de compartilhamento e de custo menor para o setor temos uma proposta na mesa de três empresas pedindo compartilhamento só não lembro quais são as empresas um pedido para a Anatel para o conselho então nós vamos estar trabalhando isso no primeiro semestre e também na também na eu esqueci de dizer também na na discussão sobre o sobre a concessão fixa nós estamos fazendo uma série de reuniões com o Tribunal de Contas da União e nós pretendemos até o primeiro quadrimestre do ano que vem votar um novo regulamento uma reavaliação do novo regulamento de bens reversíveis para dar uma clareada operacionalmente também nessa questão eu sou favorável a estabelecer alguns critérios por exemplo para manutenção de ativos imobilizados que é você sabe que os bancos na última já faz tempo na reunião acho que em 2010 2011 no convênio de Basileia que é onde os bancos se reúnem foi estabelecido qual era o patamar máximo de imobilizado que os bancos poderiam ter todos os bancos hoje vendem as suas agências e alugam para poder ter disponibilidade financeira nós queremos discutir aqui alguma coisa parecida qual é o mínimo de imobilizado que é necessário para uma concessão pedir para a área de competição e o pessoal lá fazer as contas disso se é possível chegarmos a esse conceito evidentemente nós temos que tratar isso com o tribunal de contas para não dizer que nós estamos autorizando a venda de patrimônio público porque muita gente tem uma confusão sobre isso terrível que não é patrimônio público é um imóvel da concessão então nós vamos paralelamente a isso caso não aconteça que o marco regulatório de telecom não avance nós pretendemos discutir essa questão da reversibilidade falei do espectro falei da infraestrutura também uma questão importante é uma uma discussão sobre uma reavaliação de mercados de regulamentação e de mercados relevantes eu até tenho uma sugestão acho que da UGAR que está querendo que faça interrer por assinatura se não me engano não é isso? então lá o Simões está ali ó Simões se prepare pode fazer um bom debate então nós vamos estar discutindo e reavaliando o que é mercado relevante mercado de regulamentação relevante vamos discutir também a questão das ofertas de referência que aqui acho que o Alexandre passou um pouco aqui já a questão do sistema SNOA e para encerrar é o marco civil já coloquei ali que nós vamos elaborar o posicionamento da Anatel sobre o decreto que discute as exceções na neutralidade de rede muito obrigado João pelo tempo aqui você foi salvo aqui da gente fazer muitas perguntas para você então eu vou só fazer um comentário e passo para o Valim ele faz outro para a gente não tomar tempo e ir para o nosso coquetel é a minha questão aí você só fala se concorda ou não nessa parte de competição de fusão de antemão eu digo que nós somos não somos contra isso é do negócio fusões aquisições isso aí é normal em qualquer mercado do mundo agora você concorda que a agência pode facilitar a condição do mercado para que as menores tenham espaço de competição para competir porque se a gente entra com a eu já sei eu sei que o PGBC já foi um avanço muito grande foi uma vitória da agência e depois uma vitória das não PMS mas se a gente entra e eu aqui estou representando uma até o COMP que tem além das quatro grandes mas também tem mais 55 menores né o que a agência pode fazer se só fala se concorda ou não para que tenham condições diferentes daqueles que querem permanecer no mercado competindo que tem a condição de chegar em certos patamares e aí tudo bem aí entra em outra escala mas a gente ser regulado a gente ter as mesmas obrigações ter as mesmas condições de taxas de impostos que uma que tem grandes volumes eu acho que fica em contrasenso e no final a própria condição que tem hoje faz com que haja as fusões o que você acha aí? Bom primeiramente vamos dizer o seguinte você tocou já na questão do PGMC eu acho que o sistema de oferta por atacado foi um avanço em termos de oferta de referência a queda das tarifas interconexão e o balanceamento 80-20 nós prorrogamos ele até 2019 que favorece a competição no mercado móvel agora nós estamos tomando uma série de medidas para incentivar outros tipos de negócios por exemplo o nosso leilão agora de frequência nós não tem garantia 4.300 municípios os valores dos lotes dá menos que 10 mil reais naquela frequência do 2,5 e eu estou inclusive com várias reuniões marcadas com os pequenos provedores e eles estão bastante interessados nisso então a Anatel vem fazendo o papel dela para promover os negócios agora promover os pequenos negócios agora a questão de taxas impostos você sabe que o endereçamento é outro lá no congresso nacional aí não passa para a Anatel porque nós não fazemos reforma tributária agora a Anatel vem desregulamentando por exemplo para os pequenos provedores inclusive é incrível porque nós tivemos uma uma órgãos do setor contra nós não fiscalizando nós não exigirmos outorga de quem até 4 mil usuários quer dizer então essa questão divina é muito do lado que você ouve está certo porque cada um tem uma perspectiva do que é competição quando fala tá bom nós vamos liberar até 4 mil usuário não precisa não aí não pode claro porque quem está no mercado não quer que o outro tenha dificuldade de entrar mas nós vamos manter essa proposta de facilitar as outorgas para os pequenos provedores e eu acho divino com toda com toda sinceridade que nós avançamos muito no PGMC equilibrando equilibrando as o balanceamento de ligações ou net das móveis eu acho que avançamos bastante agora é evidente que se você falar de qualidade a CTBC vai ser cobrada de qualidade do mesmo jeito que cobrada tinha porque eu não posso eu não posso falar não eu vou abrir mão de qualidade porque o cara é pequeno aí não tem condição quer dizer agora as outras questões nós estamos buscando e esse leilão nosso de frequência mostra claramente isso não tem repique de preço não tem garantia na primeira na primeira na primeira na primeira oferta e nós temos quatro mil e trezentos municípios com lotes abaixo de dez mil reais e parcelado em doze vezes em dez anos parcelado três anos para entrar em operação e zero vírgula vinte e cinco por cento de juros ao mês então nós estamos trabalhando sim para incentivar o pequeno provedor e o pequeno negócio eu só quero comentar eu comentei que um minuto antes você acha que você não assistiu o presidente mas a importância para que a qualidade puder pudesse crescer e uma das preocupações como você bem colocou com relação ao retorno sobre investimento a necessidade de compartilhamento de infraestrutura que eu acho que é o único jeito a gente conseguir cobrir o Brasil como um todo e cobrir de forma eficiente para ter um retorno sobre capital adequado existe alguma coisa alguma discussão na tela específica sobre esse assunto de compartilhamento que possa ser mais possa acelerar isso para garantir mais qualidade mais cobertura nós temos dois caminhos nós já nós aprovamos no leilão do dois e meio compartilhamento oitim agora tem um pedido de três empresas eu não vou falar aqui porque eu não sei quais são as três não sei se a Claro a Claro está não é Vivo Ti e Oi está vendo então são essas três que pediram também o compartilhamento mas nós vamos avançar mais porque nós vamos fazer um regulamento específico para compartilhamento para que não haja dúvida eu sempre fui favorável ao compartilhamento acho que as empresas poderia amadurecer mais essa discussão de compartilhamento porque você faz a competição é no varejo e a infraestrutura pode e deve ser compartilhada como essa tentativa que nós fizemos em relação aos postes que ainda vai demorar muito para que a gente consiga chegar num nível de compartilhamento ideal ou seja é preciso avançar ainda mais no compartilhamento de infraestrutura a indústria não gosta muito certo? Alexandre estava aqui assistindo a minha apresentação foi alicerçada nessa discussão e a indústria claro que ela quer vender mais sites então é evidente a indústria que entrega para o setor evidentemente que ela tem uma preocupação de não de que não haja compartilhamento não pode ser cada um com a sua infraestrutura o máximo de compartilhamento é possível e importante eu acho